Oi pessoas maravilhosas, tudo bem? Meu nome é Thaís, esse aqui é o Dexter, ele tá aqui atenciosamente olhando o pai dele preparar a comidinha dele, calmo e quieto. Eu queria falar que eu amei muito o curso Comportamento Canino de AZ, foi um curso muito empoderador na nossa vida, a gente aprendeu muito e conseguimos mudar já muitos comportamentos do Dexter nesse pouco tempo de curso, em menos de seis semanas. Na realidade a gente viu diferença a partir da segunda semana a gente já começou a ver muita diferença no comportamento dele. Foram muitas coisas que mudaram, por exemplo, ele latia compulsivamente durante o dia, quando passavam pessoas na rua, aqui perto, ou passava pessoas na porta de casa para ir para o elevador, ficava latindo a todo momento para essas pessoas. Agora isso já parou esse quadro, né? Além disso ele dormia com a gente também, conseguimos tirar ele da nossa cama, ele não dorme mais com a gente e foi muito rápido, foi menos de uma semana que a gente conseguiu tirar ele da nossa cama, então eu fiquei assim, surpresa. Ele tem sete meses. Outra coisa também, ele não conseguia relaxar durante o dia, né? Ele ficava muito agitado, dava muito trabalho para a gente, a gente trabalha de casa, a gente mal, mal conseguia trabalhar porque ele ficava o dia inteiro pedindo atenção, né? Ansiedade por separação também, guarda de recursos, tudo isso foram coisas que a gente foi conseguindo mudar ao longo dessas seis semanas. Ainda não está perfeito, mas já assim, houve uma mudança absurda. Então eu só posso agradecer mesmo por quanto conhecimento a gente ganhou nesse tempo e eu tenho certeza que a nossa vida, a vida minha e do meu marido está muito melhor e a do Dexter também. E agora a tendência é só melhorar ainda mais, né? Porque a gente está constantemente aplicando o que a gente aprendeu e evoluindo todo dia juntos. Então, muito obrigada, Camille. Beijo nosso e do Dexter.